O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Filho. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito Aula. Esta é a nossa terceira aula do curso sobre obrigação tributária. Meu nome é Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, sou mestre e doutor em Direito. Muito bem, nas nossas duas primeiras aulas falamos respectivamente sobre o conceito, espécies e elementos de obrigação tributária e em seguida, na segunda aula, falamos sobre as causas da obrigação tributária, tanto a norma quanto o fato gerador. A nossa terceira aula será dedicada ao tema dos sujeitos da obrigação tributária, ou seja, sujeito ativo e sujeito passivo. Iniciemos a aula de hoje falando sobre a figura do sujeito ativo da obrigação tributária. Antes, todavia, de definirmos tal figura, antes de darmos uma conceituação do que vem a ser sujeito ativo da obrigação tributária, é importante tecermos algumas considerações prévias sobre a distinção entre competência tributária e capacidade tributária ativa, posto que a compreensão dessas duas figuras é necessária para bem definirmos o sujeito ativo da obrigação tributária. Competência tributária é o poder dado pelo texto constitucional às pessoas políticas para instituir seus tributos. Portanto, pode-se dizer que, em linhas gerais, a competência tributária é o poder de criar o tributo. No entanto, vale ressaltar que, apesar de grande parte da doutrina enfatizar que a competência tributária permite a criação do tributo, ela não se limita apenas a isso. Na verdade, competência tributária é um feixe, é um conjunto de vários poderes que estão atrelados à criação do tributo. Por exemplo, o ente que possui competência para criar o tributo, também possui competência para, através de norma jurídica, majorá-lo ou reduzí-lo, ou para conceder isenções a certas pessoas, ou para conceder remissão a débitos relacionados àquele tributo, dentre outras situações. Então, na verdade, a competência tributária é um poder de legislar sobre o tributo. Legislar não só criando o tributo, mas também podendo, conforme o caso e conforme o interesse da entidade fiscal, majorá-lo, reduzi-lo, isentá-lo e etc. De acordo com o artigo 6º do Código Tributário Nacional, a competência tributária compreende a competência legislativa plena. E o que o CTN pretende dizer quando emprega essa palavra plena? Ele pretende dizer que o ente que pode instituir o tributo pode também legislar sobre os vários aspectos relativos àquele tributo. Como eu disse, se o ente possui competência para editar uma lei instituindo o tributo, também tem competência para, através de lei, conforme o caso, conceder benefícios ou agravar a situação do contribuinte, ou seja, majorar ou reduzir. Vê-se, portanto, que a competência tributária, de acordo com o artigo 6º do CTN, é uma competência de natureza legislativa, porque é exercida por meio da edição de leis, e é plena, pois permite ao ente competente legislar sobre os vários aspectos relacionados àquele tributo, limitado, é claro, pelas disposições constitucionais que consagram as chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar, dentre as quais destacam-se as imunidades e os princípios. E o que é a capacidade tributária ativa? Muito bem. Enquanto a competência tributária se refere à criação do tributo, a capacidade tributária ativa refere-se à cobrança do tributo. É, portanto, o poder de exigir o pagamento do tributo. Essa é a diferença básica entre competência e capacidade tributária. Enquanto a competência permite a criação do tributo, a capacidade tributária ativa permite a cobrança do tributo. Há algumas outras diferenças entre essas duas figuras. A competência tributária, por exemplo, é indelegável. Ela não pode, portanto, ser transferida a outros. Já a capacidade tributária ativa, conforme expressa a autorização do artigo 7º do CTN, ela pode ser delegada a terceiros. Uma outra diferença é que a competência tributária é facultativa. Os entes podem criar os seus tributos se assim tiverem vontade. É algo que depende da vontade do ente. No entanto, em relação à cobrança do tributo, ou seja, a capacidade tributária ativa, não há que se falar em vontade, mas sim um dever. A cobrança do tributo é obrigatória, tal como dizem os artigos 3º e o artigo 142, parágrafo único, ambos do CTN. Então, a criação é facultativa, mas a cobrança é obrigatória. Prova, aliás, de que a criação do tributo é facultativa, é que a União até hoje não manifestou o seu interesse em instituir o imposto sobre grandes fortunas. No entanto, se vier a instituí-lo, a cobrança passará a ser obrigatória, pois a cobrança é vinculada sob pena de responsabilidade funcional, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 142 do CTN. Uma outra diferença é que a competência tributária, como dito ainda há pouco, é uma competência de natureza legislativa, ao passo que a capacidade tributária ativa é um poder de natureza administrativa. Isso quer dizer que, enquanto a competência se exerce por meio da edição de leis, a capacidade tributária ativa se exerce por meio da edição de atos administrativos, dentre os quais o mais relevante e o mais importante é o lançamento tributário, conforme definição do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Estabelecido o ponto que separa a competência tributária da capacidade tributária ativa, podemos agora, finalmente, definir o que vem a ser o sujeito ativo da obrigação tributária. De acordo com o artigo 119 do Código Tributário Nacional, o sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. É uma definição curta e direta. Esta definição peca, no entanto, pelo emprego da palavra competência, pois, como dito ainda há pouco, no direito tributário, se costuma empregar a palavra competência para designar não o poder de cobrar o tributo, mas o poder de instituí-lo, sendo que o sujeito ativo da obrigação tributária não necessariamente é o ente que institui o tributo, mas sim o ente que cobra o tributo. Então, vejam, se o sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa que tem o poder de cobrar o tributo, e não necessariamente o de instituí-lo, fica evidente que a terminologia mais adequada para este caso seria falar em capacidade e não em competência, tal como faz o artigo 119 do CTN. Apesar dessa impropriedade, vale salientar que a palavra competência foi empregada no artigo 119 do CTN em sentido diverso do que foi empregado, por exemplo, nos artigos 6º e 7º do mesmo código. Com efeito, enquanto no artigo 6º e no artigo 7º do CTN a palavra competência foi empregada no sentido tradicional de poder para criar o tributo, no artigo 119, como aliás ele mesmo esclarece, a palavra competência foi empregada para se referir ao poder de cobrar o tributo, ou para exigir o tributo. Fica, todavia, o registro de que a palavra mais adequada para tanto seria capacidade e não competência. Ainda sobre esse tema, vale salientar que, regra geral, o ente, que é o sujeito ativo do tributo, é o mesmo competente para criá-lo. Ou seja, em regra geral, a mesma pessoa reunirá a competência tributária e a capacidade tributária ativa. Isso quer dizer que, em regra geral, o mesmo ente que recebe do texto constitucional o poder para instituir o tributo, também terá o poder de cobrar o tributo. É interessante observar que, se nós lermos os vários dispositivos do texto constitucional que outorgam competência tributária aos entes, em todos eles empregam o verbo instituir. Por exemplo, o artigo 153 do texto constitucional diz que compete à União instituir os impostos sobre importação, exportação e etc. Só fala em instituir, mas aí surge a pergunta, e o poder de cobrar esses tributos? Também pertence à União? Sim, também pertence à União. Apesar do artigo ter dado expressamente a ela apenas o poder de instituir, de criar. O poder de cobrar, ou seja, a capacidade tributária ativa, ela é dada a esses entes juntamente com a competência, porque não faz sentido admitir que o texto constitucional esteja dando aos entes apenas o poder de criar os tributos, sem dar a eles também o poder de exigir tais tributos. Afinal de contas, de nada adiantaria a um ente poder instituir um tributo sem poder cobrá-lo. Então, a lição que fica é esta. Quando o texto constitucional entrega expressamente a um ente a competência tributária, está dando a ele também, implicitamente, a capacidade tributária ativa. Essa é a regra geral. No entanto, o ente que possui a capacidade tributária ativa dada a ele, originariamente pelo texto constitucional, pode transferir, não a competência, que é indelegável, mas pode transferir a capacidade tributária ativa a terceiros, tal como autoriza expressamente o artigo 7º do Código Tributário Nacional. Nesse caso, poderá surgir um fenômeno denominado parafiscalidade. O que vem a ser a parafiscalidade? É o fenômeno que ocorre quando um determinado tributo é instituído por um ente, mas é cobrado por ente diverso que fica com o produto da arrecadação. Então, por exemplo, se um determinado tributo é instituído por um ente, mas cobrado por outro, e este outro ente fica para si com o dinheiro arrecadado, nós temos o fenômeno da parafiscalidade. Notem que, neste caso, teremos o ente que cria, que possui a competência tributária, o ente que cobra, que possui a capacidade tributária ativa. O sujeito ativo, nesse caso, será o ente que cobra. Um exemplo bem interessante disso é previsto no artigo 153 do texto constitucional, que diz que o ITR, Imposto Territorial Rural, é de competência da União. Somente ela pode instituí-lo, não pode transferir esse poder para mais ninguém. Mas esse mesmo artigo, num de seus parágrafos, diz que, se os municípios assim quiserem, poderão eles cobrar o ITR dos imóveis rurais localizados em seus territórios. Então, neste caso, nós teremos a competência nas mãos da União, a capacidade tributária ativa nas mãos do município, tendo sido a eles delegada pela União. Quem será o sujeito ativo, nesse caso? Nesse caso, o sujeito ativo será o município, porque é ele quem possui o poder de cobrar o tributo, apesar da União possuir o poder de criar o tributo. O que define o sujeito ativo é o poder de cobrar, exigir o tributo, e não necessariamente o poder de criar. Vale falarmos também, a propósito do tema, de uma figura parecida com a parafiscalidade, que é a sujeição ativa auxiliar. Sujeição ativa auxiliar é uma figura que ocorre quando um determinado ente cria o tributo, delega a outro a função de arrecadá-lo, só que este ente que cobra o tributo não fica para si com o produto da arrecadação, tal como ocorre nos tributos parafiscais. No caso da sujeição ativa auxiliar, o ente que cobra o tributo repassa o dinheiro arrecadado para o ente criador do tributo. Daí o nome sujeição ativa auxiliar, já que este ente que cobra o tributo age não para benefício próprio, mas age para auxiliar o ente competente. Muito bem. O artigo 119 do Código Tributário Nacional, ao definir sujeito ativo da obrigação, diz que somente pode se considerar como tal pessoas jurídicas de direito público. Surge, então, o questionamento. Somente pessoas de direito público podem ser sujeito ativo? De acordo com o CTN, sim. Apenas pessoas jurídicas de direito público. Vale salientar que essas pessoas não necessariamente precisam ser pessoas políticas. Pessoas políticas são aquelas pessoas de direito público que podem legislar, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Pessoas políticas podem criar tributo e também podem cobrar. Só que, no caso da cobrança de tributos, além das pessoas políticas, nós podemos ter ainda as autarquias e as fundações públicas, como sendo sujeitos ativos. Aliás, o artigo 7º do Código Tributário Nacional autoriza expressamente que seja delegada a capacidade tributária ativa por uma pessoa jurídica de direito público à outra. Portanto, o artigo 7º e o artigo 119 do CTN estão em harmonia entre si, confirmando que, segundo a sistemática adotada pelo CTN, apenas pessoas jurídicas de direito público podem ser sujeito ativo de tributos. Apesar de haver algumas decisões judiciais em sentido contrário, para efeito de concursos públicos, deve-se adotar a sistemática que o CTN abraça. Ou seja, apenas pessoas de direito público devem ser consideradas como aptas a serem sujeitos ativos de tributo. Muito bem. Dito isso, vamos agora à nossa pergunta. Quem pode ser o sujeito ativo de obrigação tributária? Essa pergunta é um pouco controversa, porque, como disse, existem algumas decisões dizendo o contrário, dizendo que, em algumas situações, pessoas de direito privado também poderiam ser sujeitos ativos. costuma ser citado como exemplo o caso das contribuições sindicais que se enquadram na categoria das contribuições especiais corporativas, ou seja, de interesse de categoria profissional ou econômica, de acordo com o artigo 149 do texto constitucional. Então, para alguns, neste caso, por exemplo, nós teríamos uma pessoa de direito privado, que seria o sindicato, como sendo sujeito ativo. Mas mesmo esse caso, mesmo esse exemplo, ele é controvertido, pois há quem entenda na doutrina que, neste caso, não é o sindicato que realiza a cobrança, já que haveria a cobrança por parte da União. Então, neste caso, por esta ótica, o sujeito ativo seria a União e não o sindicato. Como essa situação ainda é controvertida na seara doutrinária e também na seara jurisprudencial, para efeito de concursos, como dito anteriormente, a posição mais pacífica é aquela que segue o que está expresso no CTN, tanto no artigo 7º quanto no artigo 119, segundo os quais apenas pessoas jurídicas de direito privado, perdão, de direito público, aliás, podem ser sujeito ativo. Vale salientar que, como sujeito ativo, não necessariamente pessoas políticas, como eu disse ainda há pouco, podendo ser também pessoas administrativas, como é o caso de autarquias e fundações. autarquias e fundações podem cobrar tributo porque possuem capacidade tributária ativa, mas não podem instituí-lo porque, afinal de contas, não possuem poder de legislar. Esta é a resposta à questão. Muito bem. Dando continuidade à matéria, falamos sobre o sujeito ativo e suas nuances e agora vamos passar à análise do sujeito passivo da obrigação tributária. O sujeito passivo da obrigação tributária é definido no CTN em dois dispositivos. artigo 121 caput, ou seja, a cabeça do artigo 121 e o artigo 122. A rigor, não haveria necessidade de dois artigos para definir uma coisa só, ou seja, não haveria necessidade de dois artigos para definir o sujeito passivo da obrigação tributária. No entanto, o legislador que elaborou o CTN optou por separar no artigo 121 a definição do sujeito passivo da obrigação principal e no 122 a definição do sujeito passivo da obrigação acessória. O que diz o artigo 121? A definição que ele nos fornece é a seguinte. sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Um conceito simples e direto. É a pessoa que tem o dever de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária. É bom lembrar que penalidade pecuniária não é tributo, porque não atende o artigo 3º do CTN já que possui natureza punitiva mas segundo o artigo 113 do CTN é objeto de obrigação tributária no caso obrigação principal. Já o artigo 122 do CTN dá uma outra definição agora para sujeito passivo da obrigação acessória. de acordo com o artigo 122 o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada ao cumprimento das prestações que constituam o objeto da obrigação. Essa definição apesar de ter sido formulada para o sujeito passivo da obrigação acessória ela serviria muito bem para referir-se ao sujeito passivo da obrigação principal afinal de contas o sujeito passivo de qualquer obrigação tributária seja ela principal ou acessória nada mais é do que a pessoa obrigada às prestações que constituam o objeto da obrigação prestações essas que variam de acordo com a natureza da obrigação se principal prestação de pagar se acessória prestações de fazer ou de não fazer mas tirando esse aspecto relativo à natureza da prestação que constitui o objeto da obrigação a definição do artigo 122 cairia muito bem também para o sujeito passivo da obrigação principal bem a definição que fica é esta sujeito passivo da obrigação tributária seja ela principal acessória é a pessoa física ou jurídica conforme o caso que tem o dever de cumprir as prestações que constituam o objeto da obrigação esta é a definição de sujeito passivo muito bem e quais são as espécies de sujeito passivo que nós temos no direito brasileiro o código tributário nacional quando fala do sujeito passivo da obrigação acessória não o divide em espécies apenas faz isso quando trata do sujeito passivo da obrigação principal e faz isso no parágrafo único do artigo 121 conclui-se portanto que o sujeito passivo da obrigação acessória segundo a sistemática adotada pelo CTN não se subdivide em espécies mas o sujeito passivo da obrigação principal sim e que espécies são essas de acordo com o parágrafo único do artigo 121 do CTN o sujeito passivo da obrigação principal pode ser de duas espécies a primeira delas chama-se contribuinte e a segunda espécie chama-se responsável o que vem a ser contribuinte contribuinte de acordo com o inciso 1 do parágrafo único do artigo 121 do CTN é a pessoa que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária unindo esta definição com o que diz o caput segundo o qual o sujeito passivo é a pessoa que tem o dever de pagar o tributo ou penalidade pecuniária podemos dizer focando no tributo que sujeito passivo da obrigação tributária na modalidade contribuinte é aquela pessoa que tem o dever de pagar o tributo em razão de ter praticado o fato gerador da obrigação tributária é isso que o CTN pretende quando ele fala que o contribuinte é a pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato gerador ele quis dizer que é a pessoa cujo dever de pagar o tributo decorre da circunstância de ter praticado o fato gerador então por exemplo quem é o contribuinte do ISS a pessoa que pratica o fato gerador do imposto ou seja o prestador do serviço de qualquer natureza assim definido em lista anexa a lei complementar quem é o contribuinte do IPVA é a pessoa que pratica o fato gerador desse imposto ou seja é o proprietário do veículo automotor quem é o contribuinte do imposto de renda é a pessoa que ofere a renda ou os proventos de qualquer natureza então contribuinte quem é contribuinte é a pessoa que possui duas características tem o dever de pagar o tributo e segunda em razão de ter praticado o fato gerador se uma pessoa tem essas duas características ela pode ser chamada de contribuinte se ela pratica o fato gerador mas não tem que pagar tributo ela não é contribuinte da mesma forma que se ela tem que pagar o tributo mas não praticou o fato gerador ela também não é contribuinte neste último caso veremos daqui a pouco que ela se qualifica como responsável por falar em responsável falemos sobre ele responsável como dito anteriormente é a segunda espécie de sujeito passivo que nós temos no direito brasileiro segundo o CTN no artigo 121 parágrafo único inciso 2 responsável é a pessoa que sem se revestir da condição de contribuinte sua obrigação de pagar tributo ou penalidade decorre de expressa disposição legal então vejam o CTN fala que responsável é a pessoa que tem o dever de pagar o tributo mas sem se revestir da condição de contribuinte ou seja sem ter praticado o fato gerador já que é a prática do fato gerador que atribui a alguém a qualidade de contribuinte responsável portanto segundo o CTN é a pessoa que não praticou o fato gerador mas que tem que pagar o tributo em razão de haver uma expressa disposição legal que a obriga a tanto qual a diferença básica entre o contribuinte e o responsável a diferença é que o contribuinte tem o seu dever de pagar tributo em decorrência de ter praticado ele o fato gerador já o responsável é aquela pessoa que tem o dever de pagar o tributo assim como o contribuinte mas diferentemente dele seu dever decorre não de ter praticado o fato gerador mas de ter uma norma legal que o obriga a tanto feita essa distinção entre o contribuinte e o responsável passamos agora a nossa segunda pergunta o sujeito passivo da obrigação tributária precisa ser indicado na lei que cria o tributo essa é uma questão muito interessante o contribuinte a rigor não precisaria ser indicado expressamente na lei instituidora do tributo e por que não porque segundo a definição legal contribuinte é a pessoa que pratica o fato gerador do tributo e assim sendo basta que a lei indique o fato gerador e automaticamente a pessoa que o praticar será qualificada como contribuinte não haveria portanto logicamente falando razão para que o contribuinte fosse indicado expressamente na lei no entanto se nós observarmos o artigo 146 inciso 3 do código perdão da constituição federal veremos que o artigo 146 inciso 3 da constituição diz que cabe a lei complementar estabelecer normas gerais de legislação tributária especialmente sobre definição dos contribuintes dos impostos então quanto aos impostos cabe a lei complementar definir os contribuintes e o artigo 155 parágrafo segundo inciso 12 do texto constitucional diz também que em relação ao ICMS cabe a lei complementar definir os contribuintes então verifica-se que apesar de em regra pelo CTN não ser necessário que os contribuintes sejam indicados expressamente na lei já que eles decorrem da prática do fato gerador bastando portanto que a lei indicasse os fatos geradores o texto constitucional no artigo 146 em relação aos impostos de modo geral e o 155 no que tange ao ICMS exigem que os contribuintes sejam indicados nas leis complementares de normas gerais todavia quanto ao responsável tributário que é a outra espécie de sujeito passivo ao lado do contribuinte neste caso não há qualquer dúvida o responsável deve sim necessariamente vir indicado na lei aliás o responsável tem que vir indicado na lei de forma expressa de forma explícita tal como está no artigo 121 parágrafo único inciso 2 e também no artigo 128 ambos do código tributário nacional esses dois artigos são claros ao exigir que o responsável venha indicado na lei aliás e a propósito vale salientar que responsável só pode ser previsto em lei ou seja norma legal e não em norma infralegal e de modo expresso então essa é a resposta ao questionamento muito bem respondida a questão podemos dar continuidade à matéria estávamos falando anteriormente sobre as espécies de sujeito passivo nós temos o contribuinte e nós temos o responsável o conceito de ambos já foi delineado e explicado devidamente o artigo 121 parágrafo único do CTN falemos agora sobre alguns outros dispositivos do CTN acerca do sujeito passivo e vamos começar falando sobre o artigo 124 do CTN que trata sobre a figura da solidariedade o que é solidariedade solidariedade no direito obrigacional é o fenômeno que ocorre quando no polo ativo ou no polo passivo da obrigação tributária estão presentes mais de uma pessoa em regra cada polo da obrigação tributária é ocupado por uma pessoa mas em certas situações ou no polo ativo ou no passivo ou em ambos é possível haver mais de uma pessoa quando isto ocorre tem-se o fenômeno da solidariedade que no direito civil pode ser ativa se se manifestar no polo ativo ou passiva se ocorrer de se caracterizar no polo passivo todavia no direito tributário que é objeto do nosso curso não se admite a figura da solidariedade ativa mas apenas da solidariedade passiva com efeito é impossível que uma mesma obrigação tributária tenha simultaneamente mais de um sujeito ativo até porque sabemos que cada ente tem competência para criar e portanto cobrar seus próprios tributos é impossível haver cobrança do mesmo tributo simultaneamente por mais de um ente portanto não há hipótese de solidariedade ativa no direito tributário bem e a solidariedade passiva essa sim é possível e encontra-se regulada no artigo 124 também no artigo 125 do CTN no artigo 124 nós encontramos as hipóteses em que pode existir solidariedade e no artigo 125 os efeitos da solidariedade muito bem a solidariedade pode ocorrer no direito tributário nas situações previstas nos dois incisos do artigo 124 a primeira delas diz o seguinte o inciso 1 são solidariamente obrigadas as pessoas que tem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária então pessoas que tem interesse comum na situação que seja o fato gerador são consideradas como solidariamente obrigadas para o direito tributário um exemplo dessa primeira hipótese seria o caso de um imóvel que está registrado no nome de duas pessoas elas são simultaneamente proprietárias daquele imóvel sendo assim tem interesse comum na situação que configura o fato gerador do IPTU se o imóvel for urbano neste caso o débito relativo ao IPTU poderá ser exigido pelo fisco de qualquer das duas posto que entre elas há uma solidariedade na forma do inciso 1 do artigo 124 do CTN ambas pessoas neste exemplo citado são devedoras são devedoras solidárias pelo pagamento do imposto a hipótese do inciso 2 do CTN na verdade é é uma norma que joga para uma lei a responsabilidade pela definição de outros casos de solidariedade dito de outro modo o CTN ele só prevê solidariedade no inciso 1 do artigo 124 porque no inciso 2 ao invés de definir outros casos de solidariedade ele diz que são solidariamente obrigadas as pessoas definidas como tal em lei então na verdade o CTN atribui a outras leis o dever de estabelecer outros casos de solidariedade outros casos além daquele do inciso 1 do artigo 124 vale salientar que solidariedade tanto no civil quanto no tributário não se presume ela tem que ser expressamente prevista em lei e vale salientar também que a solidariedade só pode ser prevista em diploma legal e não em norma infralegal a respeito da solidariedade um tema muito importante é aquele previsto no parágrafo único do artigo 124 segundo o qual a solidariedade tributária não comporta benefício de ordem o que isso significa significa que o credor sujeito ativo da obrigação tributária pode exigir o débito o crédito pela ótica do fisco indistintamente de qualquer uma das duas ou mais pessoas que ocupem o polo passivo da obrigação não há em outras palavras a possibilidade de um dos devedores opor ao fisco o dever de cobra primeiramente de outro para somente então diante do insucesso na cobrança redirecionar a cobrança para si não há essa possibilidade no direito tributário não há benefício de ordem portanto nenhum devedor pode opor ao fisco o dever de cobrar primeiramente de outros já que o fisco pode cobrar indistintamente aleatoriamente qualquer dos devedores solidários eu costumo dizer que solidariedade verdadeira só há quando nela não ocorre benefício de ordem porque do contrário solidariedade com benefício de ordem não é verdadeira solidariedade mas sim subsidiariedade dito de outro modo obrigação solidária com benefício de ordem não é obrigação solidária mas sim subsidiária já que primeiramente tem que se cobrar de um para somente então diante do insucesso da cobrança se redirecionar ao outro podemos dizer portanto diante dessa afirmação que já que no direito tributário a solidariedade não comporta benefício de ordem nós temos sim então no direito tributário a verdadeira solidariedade vamos agora fazer um comentário sobre o artigo 123 do código tributário nacional de acordo com esse artigo as convenções particulares destinadas a alterar o sujeito passivo da obrigação tributária não podem ser opostas à fazenda pública dito de outro modo se duas pessoas celebram um acordo entre si e neste acordo fica consignado que o dever de pagar tributo que legalmente seria de uma delas é transferido para a outra esta cláusula contratual não produz efeitos em relação à fazenda cito cito um exemplo disso a lei do inquilinato também conhecida como lei de locações de imóveis diz que o dever de pagar o tributo que recaia sobre o imóvel é do locador ou seja do proprietário do imóvel no entanto há uma disposição legal que diz que o locador pode inserir no contrato uma cláusula transferindo para o inquilino o locatário o dever de recolher o imposto surge então o seguinte questionamento e se o inquilino não recolher o imposto que se comprometeu no contrato de aluguel bem neste caso o fisco vai cobrar do proprietário ou seja do locador e este locador por sua vez não poderá opor ao fisco aquela cláusula contratual para se excusar do dever de pagar o imposto alegando que havia transferido para o inquilino esse dever já que de acordo com o artigo 123 do código tributário essa convenção particular ela não pode ser oposta à fazenda pública a respeito desse tema uma questão que é muito corriqueira nos concursos públicos diz respeito a uma suposta nulidade dessa cláusula contratual que transfere a responsabilidade tributária terceiro em alguns concursos em questões objetivas surge frase do tipo é nula a convenção particular que transfira terceiro responsabilidade tributária esta assertiva está errada a cláusula não é nula a cláusula existe ela é válida mas no plano da eficácia ela não produz efeitos em relação à fazenda pública mas a cláusula ela é válida sim só que é válida entre as partes no direito civil direito privado a gente aprende que o contrato faz lei entre as partes e isso é verdade ocorre que a fazenda não é parte daquele contrato de aluguel sendo assim a cláusula ela existe ela é válida mas é ineficaz em relação à fazenda pública para ela fazenda pública a cláusula é como inexistente mas a cláusula é válida para permitir que o proprietário do imóvel que tenha pago o imposto a fazenda possa depois com base naquela cláusula contratual ajuizar uma ação regressiva para obter junto ao inquilino o ressarcimento do imposto que havia pago se a cláusula fosse nula como algumas questões de concurso falam não seria possível com base nela ingressar com uma ação judicial regressiva portanto a conclusão que se tira é que a cláusula é válida mas não produz efeitos em relação ao físico produz efeitos apenas entre as partes ou seja no exemplo citado locador e locatário prosseguindo ainda no tema sobre sujeito passivo vale mencionar também o artigo 126 do código tributário nacional o artigo 126 do ctn fala que a capacidade tributária passiva independe de vários fatores um desses fatores é o do inciso 1 a capacidade civil das pessoas naturais ou seja a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas físicas isso quer dizer que se uma pessoa qualificada como absolutamente incapaz ou relativamente incapaz para o direito civil praticar um fato que para o direito tributário configura fato gerador o tributo será devido independentemente de qualquer questionamento sobre a incapacidade civil dessa pessoa e a razão é simples a capacidade tributária independe da capacidade civil porque o fato gerador é a situação suficiente ao nascimento da obrigação tributária como nós vimos ainda há pouco tal como está no artigo 114 do CTN ora se o fato gerador é a situação suficiente ao nascimento da obrigação tributária então não é necessário questionar se a pessoa que praticou o fato é para o direito civil capaz ou incapaz esse dado é irrelevante de acordo com o inciso 2 do artigo 126 a capacidade tributária passiva também independe de achar-se a pessoa natural sujeita à medida que importe restrição ou limitação do exercício de direitos ou de atividades profissionais exemplo desse caso imaginemos que um advogado tenha sido suspenso de suas atividades pela OAB por ter praticado uma infração e que durante o período que estava suspenso continuou advogando mesmo assim se o fisco municipal descobre que durante esse período o advogado estava prestando seus serviços irá cobrar quanto aos fatos praticados nesse período o ISS e por que? Porque houve o fato gerador e o fato gerador praticado por ele é suficiente ao nascimento da obrigação tributária sendo irrelevante qualquer ordem de considerações se a pessoa que praticou os fatos estava naquele período impedida ou suspensa de exercer atividades profissionais o inciso 3 do artigo 126 por sua vez se refere às pessoas jurídicas e diz que em relação a elas a capacidade tributária passiva independe de achar-se a pessoa jurídica regularmente constituída o que isso quer dizer? quer dizer que para o direito tributário se uma pessoa jurídica pratica fato gerador de um determinado tributo pouco importa que essa pessoa jurídica tenha sido regularmente constituída na junta comercial ou que esteja devidamente registrada na Receita Federal do Brasil portanto ainda que não possua CNPJ número de CNPJ isso é irrelevante porque se ela está operando se ela está praticando fatos geradores isso é suficiente para o nascimento da obrigação tributária aliás é o que confirma a parte final do inciso 3 do artigo 126 que diz que basta que a pessoa jurídica esteja se apresentando como unidade econômica ou seja bastando que esteja operando e funcionando ainda que irregularmente portanto se a pessoa jurídica está em funcionamento praticando fatos geradores mesmo que não tenha sido regularmente constituída junto a JUSSEA junto comercial perdão e também junto a Receita Federal ou a Secretaria de Fazenda estadual ou municipal conforme o caso ela terá que pagar os seus tributos porque este dado sobre a regularidade da sua constituição é irrelevante para o direito tributário lendo o artigo 126 que numera situações que são irrelevantes para o direito tributário surge o questionamento e o que é relevante afinal para a responsabilidade tributária para a capacidade tributária passiva a resposta é o que é relevante é no caso do contribuinte que tenha havido a prática do fato gerador e no caso do responsável que tenha ocorrido o fato gerador ainda que não praticado por ele mas que haja também uma norma legal que expressamente o qualifique como sendo responsável vamos passar então agora a terceira pergunta as cláusulas contratuais que transfiram responsabilidade tributária a terceiros podem ser consideradas nulas como dito nulas elas não são elas não são inválidas elas são apenas ineficazes quanto ao fisco em outras palavras o problema que ocorre com elas não se dá no plano da validade da cláusula mas sim no plano da eficácia e quanto a terceiros porque entre as partes do contrato no qual se colocou aquela cláusula ela é perfeitamente válida e eficaz muito bem vamos agora fazer um breve resumo da nossa aula de hoje o tema central foi o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação tributária o sujeito ativo como vimos é a pessoa que detém a capacidade tributária ativa ao poder de cobrar o tributo não necessariamente possuindo o poder de criar o tributo ou seja a competência tributária vimos também que somente podem ser sujeitos ativos de obrigação tributária pessoas jurídicas e direito público tal norma é confirmada também pelo artigo 7º do CTN quanto ao sujeito passivo vimos a sua definição que a pessoa tem o dever de cumprir o objeto da obrigação ou seja as prestações de pagar fazer ou não fazer conforme o caso vimos também que o sujeito passivo da obrigação principal divide-se em contribuinte e responsável contribuinte é a pessoa que tem o dever de pagar o tributo porque pratica o fato gerador e o responsável é a pessoa que tem o dever de pagar tributo em razão de não ter praticado o fato gerador mas de haver uma norma legal que expressamente o atribua esse dever falamos também sobre o a cláusula contratual prevista no artigo 123 do CTN que não tem o condão de produzir efeitos perante o fisco para transferir responsabilidades tributárias a terceiros falamos também sobre o artigo 124 que define os casos de solidariedade tributária lembrando sempre que a solidariedade tributária é apenas na modalidade passiva e que ela não comporta benefício de ordem este é um breve resumo da matéria vista hoje então dito isso encerramos a nossa aula e convidamos para a próxima até lá tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri